Vou colocar aqui para vocês o que falou após ter tacado a cadeira do Marçal o Dateno. Mostrou zero arrependimento. Ainda tinha um policial do lado, que estava fazendo ali talvez uma escolta, porque alguém poderia agredir ele de volta, mas realmente lamentaram tudo o que ocorreu. E vou colocar aí o vídeo para vocês. Mandou uma mensagem, que é o meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim. Você pode abaixar, querido, você da Polícia Militar, por favor? Foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor. Estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os tempos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar. Você tem que provar que, realmente, é essa a sua intenção. Ele me respondeu. Eu perguntei, e é você mesmo? Porque eu estou estranhando o que você tem a gente. Ele respondeu, é eu mesmo. Aí que eu percebi que o texto era dele, mas não era eu mesmo, era ele mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, não vou conversar com ele antes do debate, como eu já havia dito. Ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que, quando me foi passada a palavra...